MÚSICA 2.666 Dessendo vai a dupla de Cabalo Vai pra faixa e já me acredite Ele chama ela mão do irmão Olha, boy Hoje a volta do plano em normal Temos já liberado Jouto, Zou tava na Celso Neto Vai botando o Pepito pra água É produto não é o Pepi Brabant Passa a volta na cão do Goiá No CPLF 2.77 Dessendo Celso Neto desfila Vai pra faixa Vai para os paralelos Ele chama no Brasca Do outro lugar Por Gabriel Filipe Representando é o Aras FMS Ele chama ela Jouto, Zou Passa a volta da Caldorobui, 2132 descendo, vai para a faixa, chamar a Modrinha, pegar Representando o Kipepe Park Show de Ataúba, vai Terém, prenda o Terém, vai para a faixa, vem naquele início, joga no braço, joga no braço, e agora Terém já trouxou, vai Terém, trabalha grosso, vai na Caldorobui, 2183 descendo, vem aí Carlinho, passa a volta Terém, aí eu tiver de parte, Chuve Ataúba, Berlabu, aí Terém, para a faixa, vai na boa, leva no braço, ganhou mais, agora Terá couple, agora trabalha Paulo Dantas, vai na Caldorobui, aí já trouxou, agora vai Luka de Freitas, vai na Caldorobui, vem Paulo Dantas, passa a volta a Luka de Freitas, vai a 2500 e 07, aí é Cavalu, aí Luka de Freitas, vai para a faixa, leva na cá, dois mais, quatro vem agora, vem ele, já trouxou, o Bebeto vem agora, Aí descendo da Marapalo, vai na Calderubui Aí aqui é o seu lado, vai lá 2024, Oruvelho Desce a Paraíba, aí Paulo Desce a Luaia, vai lá Zara Fortaleza 2030 no Joutro Zú Aí Joutro Zú estava lá bebendo Aí bebendo descendo Vai lá, ele vai na Calderubui, vai lá 2030 descendo, é Fortaleza Vai lá, vai lá meu net Aí bebendo para baixo, é trabalho, acredita Não vai na mão de ninguém, tá bom Desce equilibrado O Flamengo e Canoro é a capital do Forró, ele já trouxou Aí já trouxou, o cabalá vai lá Vai lá, ele vai na Calderubui, Ricardo Vem agora 2033 descendo Aí a capital Forró E Arlen vai, ele vai levar a Pireira Aí Arlen desce, vai para baixo, que a leva na casa Valeu, boa Luzerê para baixo, vai lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Vai lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Aí já ouvi, deixa a passear, vai lá, corre agora Aí eu vou e partiu para correr, cabalá, Ricardo Vai, ele vai de ouvido Representando o FFT O FFT E o grupo Maria das Nevis elderly, pedra, pé no muco 2.227 descendo Ele vai para baixo, ele chama a abondagem, wandering Valeu, boi Aí já trouxe, vai lá, bora lá, bora lá E deixa a passapaz, vai lá, bora lá Aí eu vou e partiu para correr, cabalá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Aí cabalá, c인데요io, cabalá, bora lá, bora lá, bora bill Foi para a rua Muito bom En Age, mandau para a busca, alguns da sauvência do Joutro B neither, cabalá, bora lá Valeu Valeu Aí já trouxe o Tabalá, Ivanildo, Gabriel, vem, Tarei. Olha, 2132, Zé Pizinho. Olha, Zé Pizinho. Ivanildo, Gabriel, descendo, vai pra faca. Acredita chamar a mão do dinheiro, obrigado. Valeu, tchau. Já trouxe o Tabalá, vai, 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 mais uma vez. 2166, descendo a Jataúma e pega empate show. Aí, Tarei, pra faca, vai, 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 vai. Aí, Tarei, 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 T Bom dia. 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 Bom dia.